Pode falar que eu não ligo Agora, amigo, eu tô em outra Eu tô ficando velha Eu tô ficando louca Pode avisar que eu não vou Eu tô na estrada Eu nunca sei da hora Eu nunca sei de nada Nem vem tirar meu riso frouxo Com algum conselho Que hoje eu passei batom vermelho Eu tenho tido alegria como dom Em cada canto eu vejo o lado bom Eu nunca sei de nada Pode falar que eu nem ligo Agora eu sigo o meu nariz Respiro fundo e canto Mesmo que um tanto roca Pode falar, não me importa O que tenho de torta Eu tenho de feliz Eu vou cambaleando de perna bamba e solta Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho Que hoje eu passei batom vermelho Eu tenho tido alegria como dom Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho Que hoje eu passei batom vermelho Eu tenho tido alegria como dom Em cada canto eu vejo o lado bom Não tem certo?